O animação é ruim, eu já vi o animação Pra quem desenha bem Eu vi uns animador jogando esse modo de animação Foi da hora, os caras são bons Mas pra gente, eu acho que não sei se vai valer a pena não Sai o modo background O modo background Ele é uma animação com contexto Então você faz o seu desenho e você cria o contexto Pra próxima pessoa desenhar o teu contexto Entendeu? Caraca, mano Tu faz uma pedra caindo Aí você vai pro contexto e escreve É uma pedra caindo A pessoa tem que desenhar a pedra caindo em alguma coisa Mas você escreve Vamos normal e depois a gente vê Depois da pandemia a gente marca Duas partidinhas Eu ia normal esse novo aí Pra ver como é que é Já é puta merda É Vamos ver quantos Falhouco vão ter Já escrevi o meu aqui Eu também, mano Tranquilo aqui, tá ligado? Já escrevi aqui, mano O VX voltou? É, então tem esse detalhe, né? Eu tô aqui Ah, não Tô aqui Alô? Vocês não estavam ouvindo? Vamos, vamos Opa, eu tava pensando Nossa, mano Nossa Caralho É um bagulho aqui que, pelo amor de Deus Não foi o meu Não foi o meu Ai, velho Vai tomar no... Vai tomar no cu, velho Porra, mano Aí é foda, velho Fora da casinha Exatamente, Cap Exatamente Eu não sei o que eu tô fazendo Aqui Ah Tem um tempão pra desenhar, né? Provavelmente esse jogo Todo mundo fica quieto, sabe? Não, conversa, cara Se quiser Eu tô aqui Eu tô aqui Pode conversar comigo Você tá precisando conversar? Não, eu tô aqui O que que foi? Ah, o Cap quer conversar aí, mano O que que foi, Cap? Fala pra mim Tô triste, cara Ah, por que, mano? Ah... Cara, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo Tipo, falar e desenhar É, então daí Não reclama, né? Eu também não consigo, não Ah, eu tô tranquilo aqui Porque... Não é difícil Nasci pra isso, né? Então... Não sei o que eu preguei Porra, fiz merda! Ah, relaxa Foi nasci pra desenhar, né, mano? Ah, tá O que que era pra fazer? Eu comecei a desenhar e esqueci da proposta do rapaz Ah, tá Tá escrito ali em cima Aí ferrou o meu rolê aqui Que é a mesma cor Ah, mano Vou fazer assim Fora da casinha Eu não aguento mais, sério Alguém, por favor, cala a minha boca Cala a boca? Cala a sua boca, porra! Eu senti um pouco de verdade ainda Desculpa, é porque eu tô um pouco Fora da casinha Tô um pouco fora da casinha, mano Ai, cara Não tem laranja Isso é laranja? Isso não é laranja Porque não tem um laranja Mas é laranja Meu bosta Oxi! Eu fui censurado Eu fui censurado O quê? Bem feito, bem feito Foi desenhar uma rola Não, cara Não fui desenhar uma rola Que é com o seu? Foi desenhar uma rola Ah, perdido Cara, foi censurado Cara, o que aconteceu? Eu fui censurado Eu fui censurado Eu não entendi Por que eu fui censurado Desenhei um pinto? Não desenhei um pinto, não, cara Não tenho 12 anos de idade Não desenhei um pinto Não desenhei Eu não tenho 12 anos de idade, cara Pera, não dá pra fazer o Sonic mais Falou que eu fui desconectado Quem que é o host? Ah, agora já perdeu todo Pera, você foi desconectado? Mentira Não, não é possível Não é possível Ah Esse desenho aqui tá Tá bom Não, essa aqui Essa aqui tá braba Caraca, ó Fizeram um retrato De um amigo nosso aqui Que de um jeito que Eu tô sem palavras Caralho, meu Deus Caralho, esse daqui Foram longe, viu, mano? Na moral, velho Eu não aguento mais desenhar isso, mano Sempre as mesmas ideias Mas são os cocôs, velho Vocês têm a mesma mente, cara Impressionante Banho de duro Cara, dedurando aí, ó Os meus desenhos hoje Tão um bagulho inacreditável De bom, cara Sério Na moral Eu não costumo mandar tão bem Assim, mas isso aqui tá Ó o BDA O que é que eu vou fazer? Putz, calma Lindo Porra, mano Na moral, velho Esse daqui pegaram muito no Fora da casinha Esse daqui pegaram muito no No desconhecido, tá ligado? Hum Porque o fogo é verde? Sei lá, cara Quis, né? O desenho é meu? Você quer a direção criativa do meu desenho? Putz, me poupi, velho Agora tem que explicar a arte Arte não se explica Arte você sente Tá? Beleza Pergunta lá pro Picasso Porque o quadro dele Pois é, não pergunta, né? Streg, Streg, Streg Vai fazendo espuma Nossa senhora Essa minhoca tá muito feia, mano Como é que eu vou falar Que essa minhoca é bruxa, mano? Porque ela vai estar segurando Uma varinha, mano Ela tá segurando uma varinha Ai, faltou Parte importante Por isso Pronto Chapéu Não vai dar tempo De eu fazer um chapéu de bruxo, mano Ai Ai, caralho Porra, cara Tá bom, vai Não Não Pô, faltou um pouquinho de background aí no desenho Mas, pô, ficou bom Boa, 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 gente Boa, boa, boa Lógico que eu tô Lógico que eu tô Não, vambora Vai tranquilo, né? Vai tranquilo Vai ficar bonitinho, cara Não, eu fiz um aqui Obra-prima Obra-prima Eu tentei fazer Eu quero ver o do Alan, mano Como é que você sabe qual que é o meu? Esse aqui é o seu, ó Hum Como é que você sabe? Olha lá Ó Ó Hã? Ah É Harry Minhoca, mano Tá começando ao contrário É, eu não entendi Por que começou pelo desenho? Acho que a configuração tá errada Eita, pera Tá errado, mano Ah, velho Começou ao contrário Quem configurou a sala, mano? Nossa, o Fal é horroroso De como... Ô, Boacap Você que tem com... Mano Boacap, criaçada Vai, Fal, vai logo Vai Agora vai, Pô É Nossa Minhoquinha tá bonita Nossa, cara Que porra é isso? Cara Isso aqui tá bonito Caralho, mano Faltou um pouquinho Saindo de uma lareira Com fogo azul Legal que o Fal, né, mano Nossa, velho Ele simplesmente pegou, né A sugestão do... Ô, Fal fez tudo ao contrário, cara Que merda Que isso? O Fal peludo Que que é? Que isso, velho? Não era isso O Fal fez farro e frango Porra da casinha Arthur Eu achei que era o Fal O Fal fez tão aí frango, mano É da forma da casinha Por que que ele é tão forte, cara? É, o Arthur não é frango Não é frango? Sei lá Eu errei Eu errei Ai, mano Eu achei que era o Fal, velho Dormindo foi quando deu Caralho, esse daí ficou bom Me lembrou até do protetor de tela Lá do John Castaway, mano Não entendi nada que você falou Acho que entendeu Você é velho Eba O rato tomando banho Ele ficou gigante, né, velho Ficou gigante, mano É que tá em perspectiva, na verdade Ele é pequeno Ele tá na frente Ele tá na frente do... É, o coqueiro tá longe Por isso parece que o rato é gigante Ah, mano Cria sala aí depois, Cap Esse aí ficou... Crio, crio Olha, esse desenho ficou bonitinho, viu Que bonitinho Esse desenho ficou ruim Ele balançando no bumbum Já que eu deixaram Disco Tessa Gostou do meu desenho Olha o Fal, mano Ele se desenhou ali, mano Ele se desenhou, mano Só o Roco cantando na balada Cantando Cantando, mano Foi uma merda, hein Foi uma merda, foi uma merda Tá faltando criativo aí Cria sala aí, cria sala aí Cria sala aí, cria sala aí Cria sala aí, cria sala aí Meu desenho ficou bonito Criatinho, viu Eu tô tendo uma propaganda agora Sem chance Por que que tá escondido O que que eu tô escrevendo E você escreveu errado Eles te chamaram? Quem me chamou? O Dino? A gente marcou você, Dino, aqui A escondida é legal Porque o chat não vai ver Ele vai se surpreender depois Isso é bom Surpresa pro chat também É surpresa pra todo mundo, velho É bom, é bom Ah, gente Então o desenho tá escondido Mano Não, o cara que escreveu isso É um cu de burro, mano O que que eu vou fazer, cara? Não, eu quero saber quem foi, mano Calma aí, calma aí, calma aí Não, não, pera O que que eu vou fazer? Não, me desculpa Eu tenho certeza que foi o VX Mas não tem o que eu desenhar nisso Como é que eu vou desenhar isso? Não, o meu é impossível desenhar Javi, como é que eu desenho? Ele gosta, mano Faz o Casimiro reagindo Mas eu nem sei direito o que acontece no Rodrigo Faro Eu não assisto Eu não lembro mais onde que tá Assim Perfeito Esse aqui tá perfeito É... Esse aqui tá bom Mas agora já era Mas esse desenho vai ser bom Como é que eu faço o símbolo do Vasco? Eu já até passei já Se vocês quiserem acelerar Vou escrever VAR Não pode escrever, né? Mas... Eu não vi que eu botei pra apagar, gente Foi mal aí pra botar tudo escuro Cara, esse... Eu não sei se ficou... Não, esse daqui ficou uma merda Ficou bom Mano, o que ele tá fazendo? Sei lá, cara Cara, é fácil Porque tem a logo ali no meio Pra se guiar, entendeu? Não, o meu não tem... Não vai ter como adivinhar, mano Me sabotaram aqui Foi o VX, mano Que me sabotou O que? O que, mano? Certeza, certeza, certeza Tomei o desenho mais sabotado, mano Nossa, certeza que ele tá jogando tudo pra cima de mim Nem é o desenho, mano Não, eu tenho certeza, VX Eu não... Nossa, mano Se não for você Eu te peço desculpas e eu... Vai fazer o que, hein? Não, eu não vou falar mais nada Porque eu já tô te devendo uma chupada, né? Que isso? Que isso, cara? Que isso? Cara, eu não sei mais o que fazer Porque aliou esse desenho a não enxergar Então acabou assim Acabou assim Ó, na moral Amor, eu não tenho nada a ver com isso, tá? Eu sei quem fez a minha frase Esse cara, ele precisa de um novo roba Mano Mano, que porra é essa? Calma aí Mano Que que é isso, cara? Velho Ok Quem que... Que que é isso? Ó o Dino aí, ó O Dino chegou É, mas eu só vou mais um depois dessa, hein? Alô? Todos mutados? Mas eu só vou mais um depois dessa, hein, mano? Não vai Eu falei que eu ia mais dois E esse é um Eu tenho... Ô, Cap, amanhã... Eu não vou, eu não jogo mais Amanhã eu tenho um monte de coisa pra fazer Hoje eu já não vou, entendeu? Eu não vou nem fazer live amanhã Eu não vou fazer arraio de vinha, gente Oi? Fora da casinha Fora da casinha Opa, eu tenho que desenhar? Ah, mano, oi Caralho Eu queria fazer a perna Mano, eu não tenho memória fotográfica Nem eu, mano Eu não sei o que eu tô desenhando aqui, não, viu? Puts, deu meio errado aqui Desenhar rápido pra... Ah... Cara, não Eu tô... Esse daqui eu tô ruim Esse daqui eu tô ruim Esse negócio escuro aqui me deixou pior Que eu já... Eu não sei Eu já não desenho bem enxergando Uhuhuhuhu Esse daqui eu botei aqui Vai ser complicado isso aqui Ah, eu fiz errado A B, e agora, velho? Como é que apaga? Vou até fazer um acaso Eu tô apagando? Ah... Cara, vamos supor que eu esteja apagando, mano Ah... Acho que eu tô apagando Calma aí Aqui... 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 Ah, mano Acabou pra mim Eu tô muito ruim Ah, eu sei lá, mano Acho que hoje não era a dia desse jogo aqui Não, mano Bati com o microfone na minha boca, mano Outra vez que a gente improvisa um Não dá bom Não dá, mano É, não tava na vibe, velho Tá muito ruim isso daqui Não tá, cara Vai tá bom Isso é muito negativo, cara Eu tô muito ruim Eu tô muito ruim nos meus desenhos Você tá triste, cara Você quer conversar? Vamos conversar É muito negativo Eu tô muito ruim nos meus desenhos, cara Ai, eu fico muito torto, velho Mano, meu bonequinho é palito, cara Olha o Gina guardando ali Não tem um calango aqui Pra desenhar os caras borrados, né, velho O calango desenha bem O calango desenha bem O calango usa mesinha Eu vou comprar uma mesinha, mano Pra participar Eu acho que foi aí Que eu fiz alguma coisa errada, Cap Vamos ver, então Ah, foi o Cap Não foi o VX Eu não consegui inventar nada Desculpa, eu não consegui inventar nada Toma essa Ah, o que eu vou desenhar? Desenhei o Casimiro reagindo Aí ele gosta, mano Ficou bom até, cara Olha lá, mano Pena que ele tá olhando Foda errado, né Da TV, mãe Do monitor Tá vendo aí, ó Tá reclamando Alô Alô É, tá vendo aí, Alô Nossa, fala na moral Alô Isso não é muito difícil, né Qualquer um do mundo Tá escrito Vasco na camisa dele, cara Eu não sei, mano Mano, eu não faço ideia Como é que ficou o meu Deve ter ficado um negócio Que isso Que que é aquilo ali, mano Que que é aquilo ali, VX? Eu não consigo usar aquilo ali, não, mano Teria que ser menor, né É assim que eu teclo mesmo É assim que eu teclo mesmo, mano Ai, isso aí me fudeu, cara Esse aí fui eu Tá vendo? Tá vendo? Não faço ideia Ainda bem que eu não falei Que eu ia fazer nada Pro vestido Ah, mano Aquilo amarelo é o apito? Era pra ser Fila de xerife Ah, tá Ela entendeu Caralho Caralho Lógico, mano O rato Por... Qual, cadê? Que a gente foi essa? Cara Desenho conceitual, mano Desenho horrível, cara Eu parei que eu era ruim É o Faustão ali, velho Caralho É um desenho conceitual, mano Aquilo ali Uma fechadura da porta Ah, esse me fudeu Esse me fudeu Uma fechadura da porta E o Oi, frango Pela pefadura Pefadura, mano Nossa, velho Eu nem consegui, velho Não, você conseguiu Você conseguiu Ficou bom Ficou bom esse daí Esse daí ficou bom O meu Esse daí me fudeu Conseguiu, mano Esse me fudeu Esse me fudeu, mano Olha o... Ele saiu torto, mano Camisa dura dele Ai, caralho Camisa dura, mano Nossa, saiu muito torto, cara Caralho, mano Caralho O que é aquilo ali na esquerda, Paulo? Tem duas tetas ali, mano Eu não entendi também, mano Que isso? Eu não entendi, mano Essa magia do Harry Potter aí nova Do Senhor dos Anéis É uma vara que é raba, mano É, mano Nossa, mãe do céu Nossa Senhora Meu Deus do céu Caralho Os blocos ficou bons, mano Os blocos ficou bons Os blocos ficou bons Caraca, mano Agora o Village aí Cara, você desenhou tudo com bloco, mano Que porra é essa, cara? Agora no Minecraft, pô É verdade Ai, mano Ai, o Dino tá aí agora Agora ele tá Agora ele tá Ô, é minha última, hein Talvez mais uma Vai, depois dessa Mas... Já tá louco Alô, alô, alô Tá valendo já? Tá valendo, tá valendo Tá valendo Bota o abstrato lá Bota o abstrato É, eu vou mais duro Vou mais duro Não vai colocar o escrito preto, não, né Não, ele é muito ruim, mano Desculpa, o background Por que o background? O background é uma ação, Fábio O complemento é bom Lembra que a gente jogou o complemento? Era bom? Era bom, mesmo Ai Ai, cara Minha criatividade é muito baixa Pra esses jogos de desenho, mano Não, mas aí você tem que fazer um... Uma parte Então, é pior ainda Eu tenho que complementar Eu sou muito ruim nesse jogo aqui É engraçado, mas eu sou muito ruim Minha criatividade é muito baixa, velho Vai esse mesmo Qual que você botou? Qual que você botou? Ih, lá vem O... O de continuar Ah, tá Como é que é? É o complemento? É o complemento? É, é Então não desenha tudo, gente Ah, tá bom Tá bom Cara, eu vou desenhar Eu vou desenhar uma coisa... Calma, mas já tá acabando o tempo É muito raica Ah, puta merda Tá, é a vida É a vida É... Mano, é só um desenho parcial, gente Não é, tipo... Puta que pariu Puta merda Muito, muito rápido Tá, esse aqui é fácil Não, esse aqui é só É mole, mole, mole É... Que que é isso aqui, mano? Cara... Que que seria isso aqui, mano? O pouco tem muito tempo pra desenhar, pelo menos, né? Eu vou além, eu vou além, Chachi Eu vou além, eu vou além Eu vou além, eu vou além Eu vou além Eu vou além É... É, pra desenhar Tem bastante tempo, né? Ele tá meio estranho Meu Deus do céu, velho Tá muito estranho isso aqui, velho Tá meio estranhinho, cara Journey, Chachi Journey Dá pra entender? Alguém já jogou Journey? Não? Meu Deus Caralho, cara Vocês nunca jogaram Journey, mano Tá bonitinho demais Porra, velho É um jogo incrível Pô, ninguém vai entender meu desenho Eu não lembro do perninho do Journey, mano Ô, Isaac Foi criatividade alta, vai Eu não sei fazer Vamos ver se alguém vai entender Ah, mano Ah, ele tá tão bonitinho Eu não lembro do rostinho do Journey, mano Foi longe mesmo? Não, Isaac, eu fui Acho que o cachecol também tem uns detalhes Uns detalhes amarelos, né? É, gostei, gostei Isso foi bom Eu não lembro do rosto É full preto o rosto? Como é que é o rosto? Tô até fazendo uma arvorezinha aqui Tive que colar, Isaac Puta que pariu Não sei fazer nada Os olhos brancos assim Acabei já É o olho branco Ai, caramba Gente, não era isso Fal, fam! Esse papinho não era isso, né Fal? Ah, eu estraguei com isso aqui. Vou deixar assim. Esse papinho que não era isso é foda, hein? Eu vou ter que complicar o cara. Cara, esse daqui, eu não vou mentir que... Nossa, esse daqui esse daqui eu fui... Não, não, não. Gostei, gostei, gostei. Gostei, gostei, gostei. O meu ficou bom. Ninguém vai entender. Pera, comece do... Pera, ninguém vai pegar depois? Não, comece do primeiro que você fez, cara. Eu acho que ninguém vai entender. Não, alguém vai entender. Alguém vai entender. Alguém vai entender. Não era parcial, não. Acho que eu completo, não? Entendeu, cara? Não, mas eu não tinha que completar. Oh, eu tinha que completar o desenho que eu recebi, né? Entendi. Sim, sim. Ah, tá. Eu estraguei meu desenho, mano. Mas você, por exemplo, não tem uma sequência. Você sempre completa o primeiro de alguém. Você não complementa o segundo de alguém, entendeu? Entendi. Cara, que porra é? Entendi. Cara, como é que faz isso? Que isso? O cara fez um bagulho nada a ver. Que ótimo. Eu vou telar. Eu vou telar um negócio aqui, tá? Porque eu quero muito acertar isso. Você vai telar o Alan? Não, não, não. Eu não tô telando ninguém. Eu tô... Eu tô me inspirando aqui. Bom, o meu eu vou... Que isso? Lindo. Ah, eu posso apagar o que a pessoa fez. Perfeito. Não tudo. Ah, não posso não. Que droga. Que ódio. Caraca, tá ficando bom aqui, hein? Pô, isso aqui tá impressionante. Olha... Nossa, virei artista. Virei um artista. É o Picasso? É. É. Caralho. Esse daqui eu... Não, eu tô indo por esse caminho de novo. Depois de tantos anos. Depois de tantos anos, cara. O que você tá fazendo, cara? Nada, não. Não, capi. Capi, capi. Nada, não, não. Ó, esse daqui foi... Esse daqui foi bom. Calma, louca, não. Muito rápido. Calma aí, eu tô desenhando ainda. Daqui foi bom. Isso é arte, né? Pinta o cabelo? Não, eu vou pintar nada. Quando eu pinto, fica mó feio. Parece que ele não pinta completo. Fica sem uma bordinha branca. Daí fica ruim. Ah, agora é assim mesmo. Eu vou fazer o quê? A mão trocada? É porque eu tiro foto assim. Ficou uma merda. Como se fosse um jutsu do naru. Eu achei que tava muito incrível. Ficou mal. Ficou mal. Ficou bom, vai. Ficou bom, ficou bom. Ficou bom. Ah, não vai dar. Vou cagar tudo. Ah, é assim mesmo. Eu fiz. Que porra é essa? Que isso? Que abstrato isso, cara. Cara, eu recebi... Eu recebi um abstrato aqui forte também, viu, mano? Como, cara? Eu... Ah, eu já entendi. Entendi o pensamento aqui da pessoa. Eu vou copiar o cap, mano. Nossa, véi. Meu Deus, que porra é essa, cara? Puta merda. Tá. Eu não tenho ideia do que seja essa aqui que a pessoa fez. Ok. Tranquilo. Agora, o que a gente inventa daqui? Já sei. Não é muito original, né? Mas... Reset! Reset! Bonitinho. Tá bonitinho. Eu fiz perspectiva aqui, hein? Ó. Nossa senhora. Que isso, hein? Eu tenho muita perspectiva. Eu tô... Eu tô construindo aqui. Porra... Caraca, tem alguém que tá destruindo alguma coisa. O meu mouse! Ele acabou a bateria! Eu não sei o olho do Creeper, chat! Ficou estragado. Pega o mouse de bolinha lá guardado, deixa isso. Não tem bateria não, mano. Lá, mano, só fiz o Creeper em cima de alguma coisa. Calma aí, pô! Ai, obrigado! Muito rápido, nossa. A boca é preta também. Não tá dando mais pra desistir dessa porcaria. Tá, foi bom, foi bom, vai. Foi bom, foi bom, foi bom, foi bom. Foi bom, foi bom. Obrigado, gente. Obrigado no final. Cara, obrigado pelos oito, caralho. Ô, eu virei artista nessa, viu? Foi... Foi assim, eu fiz uma... Pô de perspectiva aqui. O que que é isso? Calma, não acabou ainda, mano! Pô, essa? Não acabou, não acabou. É o piroquio! Mano, eu não sei o que que é isso, sinceramente, hein. É o piroquio não, velho. Alguém fez o piroquio aqui, mano. Vou pegar meu óculos. Ai, mano. O piroquio, velho. O meu tem um backstory. Nossa, tu tá sacanado, né, cara? Dois desenhos meus se completam, tá? Iiiiiiii, que isso! Eu queria falar isso, velho. Dois desenhos meus se completam... Tem uma história por trás. Não comente o vídeo, gente. Gente, esse daqui é o Woody. Pô, peraí, peraí. É... 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 Não! Sim! Não, 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 não! Não! Pô, qual que é essa daqui que usaram? Ah, tá. Essa daqui. Caralho! 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 Eu tava tomando o desenho! Não, 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 não! Ah, pera! Vai dar erro de continuidade. Como é que eu volto? Ah, mano... Não deu tempo, não deu tempo, meu. Não deu tempo, não deu tempo. Não dá, não dá, não dá muito rápido! Não deu tempo de eu fazer o background, mano. Nossa, irmão! Caraca! Você é animador da Vixar, eu sou, eu sou... Eu sou... É, o meu ficou horroroso. Tem tudo um plano por trás aqui, fazer uma história... Ô, eu vou roubar, hein, mano? Rápido, eu vou roubar... Vamos, vamos, vamos ver, vamos ver! Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Pô, mas pula muito rápido, não, que eu quero baixar os GIF. Vamos ver o do Cap, quem que foi o Piroca? Não, eu fiz... Ah, eu sei o que fez o Piróquio, né? Ah, eu Piróquio! Era uma luneta, era uma luneta. Uma luneta? Luneta? Era pra ser um bichinho do Minecraft com uma luneta, um pirata, entendeu? Não, eu interpretei bem seu desenho, eu acho, viu? Eu também, eu também. Fez o... Caralho, ele fez o Shrek correndo o nariz do Pinóquio, mano. É o Shrek, perfeito. O Shrek falando isso, o Pinóquio, velho. Caralho, mano. Caralho, Paulo, que isso, mano. Vai atirando, Paulo. Ele também tinha o nariz amarelo, cara, só que era menor. Ele tava... Ah, enfim. Inveja. Inveja? Ó o meu! Ah, ficou incrível. Incrível, sério, incrível. Não, não, botei todo um contexto ali, né, Ronell? Fui humilhado, fui humilhado agora, humilhado. Tenho um contexto. Não, ficou bom, mano, ficou bom. Eu mandei um batinho feio, mano. Ficou bom, ficou bom de... Ficou bom, ficou bom, ficou bom, mano. Não, não, o Duala utilizava esse dor, não tem o que fazer. Baixou, Paulo? Não, o meu foi bom, né. O meu foi bom, né. O meu foi bom, né. O meu não ficou bom, não. Eu copiei o Cap, porque ele fez isso hoje. Não, o seu ficou bom, mas o Duala parece, porra, olha o Creeper, mano. Tá mais ou menos, né, esse Creeper... Ah, me poupe, irmão, me poupe. Olha esse Creeper, cara. Você dá pra ouvir até o... Ele fez uma rola de Creeper. Ele fez uma rola, é, mano. Ah, você tá vendo rola? O Creeper é uma rola, capa. Capa, não, cara. Ah, chega, chega. O Creeper é uma rola, velho. Eu quero mais olhar pra rola do Creeper, mano. É um pinto. Olha, eu ia fazer uma câmera mó bonitinha. O que que é isso, Vex? Eu ia fazer uma câmera de fotos. Vex, Vex, deixa comigo, tá? Só isso que eu digo. Relaxa, relaxa. Deixa comigo. Relaxa. Ah, mano... Opa, o peito, Val! Opa, você tira a foto assim, mano. Agora você tirou a camisa quando eu pedi pra tirar uma selfie, mano. Caralho, mano. É o olho do céu. É o olho do céu. O olho do sol? É o olho da pessoa. A pessoa tá olhando pra cá. Não tem falso. Falso apenas em peitos. Falso, pelo amor de Deus, cara. Ô, meu desenho não aparece. Cadê meu desenho? Eu a mostrei agora. Nossa! Ô, 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 ô. Ficou humilhando de novo. Arte, 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 arte. Isso é arte, isso é arte. Perspective, hein. Olha aí, ó. O cara fez uma torneira, mano. Ó, eu preciso explicar que o meu desenho só vai fazer sentido no próximo desenho depois, tá? Então, calma, tá? Perspective, pô. Caralho, mano. Tem barro na mente, tem história, tá? Calma. Ah, caralho, é uma prisão. Ó, aham, aham, aham. Deixa eu baixar, deixa eu baixar, tá? Tá, tá, tá. Tem potencial, tem potencial, tem potencial. Um próximo. Ué. E a história vai vir aí. Nice. Ó, esse daí eu vou falar que eu fui, quero ver quem vai pegar, viu? Vamos ver, vamos ver. Esse daí eu... Nossa, mano. Hã? O que que é? Journey? Foda, boa. Nossa, o que que é? Journey? O cara ia meter um Journey, mano. Foda, foda, foda. Que isso? Obrigado, mano. Esse daí. O que não meteu? O superpino. O superpino, aí. É o superpião. Só os idosos reconhecem. Caralho, cara. Hã? Aí. Caralho, o cara continuou. Entendi, entendi. Caraca, o cara tem continuidade. Essa é a visão da câmera, né? Essa é a visão da câmera. É a visão da câmera, isso mesmo, isso mesmo. Entendi, entendi. Tem mais, Cap, ou não? Mano. Que que é isso, mano? Que que é isso, mano? É o sapo. É o Pepo. É o Pepo. É o Pepo, mano. É o Pepo com filme. É o Pepo que fala? Velaça, mano. O que vocês fazem? O que eu falei Pepo? O corpinho azul, mano. Fala o Pepo, mano. Acho que é Pepo, né? O que que eu falei mesmo? Nem eu lembro o que que eu fiz. Ah, não deu. É que o tempo acabou muito rápido, mano. Esse daí. Era uma pomba? Era uma pomba, mano. Eu fiz um negócio nisso aí. Mas não deu tempo, cara. É, eu no caso não sabia que era uma pomba. Era uma lutinha, mano. Caralho, que luta é essa, cara? Ué, uma lutinha, mano. É a luta do Patrick. É o Patrick ali na direita, mano. Patrick? Esse que eu falei, esse que eu falei. É isso aí, Capo. Você lembra? Caralho, eu lembro. Eu lembro, eu lembro. É o Capato, mano. Caralho, eu lembro. É armado, Capo. É isso, né? Ai, mano. Ah, não. Que isso? Caralho, muito bom. Ele é muito forte, mano. Gostaram, gostaram. Ele é bombom, bombom, bombom. Os braços do Bob Esponja. Bob Pombão aí. Ah, nossa. O Fall mostrando coisa bonitinha. Cara, o Fall trouxe a paz pro Twitter. É verdade. Caralho, perfeito. Não, ele só faz gente morrendo, tomando tiro. O que é aquele negócio ali? É verdade, né? É o Zovo. Caralho. Ninho do amor, ninho do amor, sabe? Cara, não esperava menos. Nada menos do CEO of Sex, é. Essa galinha pulou a seco, hein, mano. O puleiro aí, mano. Ele não consegue. Não esperava nada menos do CEO of Sex. Mano, desculpa, gente. Eu fiz um... Ah, não, Dino. Ah, não. Bonitinho, bonitinho. Você podia criar o que você quisesse, entendeu? Bonitinho, Dino. É, agora. Acho que todo mundo fez isso. Cara... Que isso, Capi? Eu queria zoar com o próximo cara, por isso que eu botei a rola. O próximo cara não vai ver, cara. Então, mas ele falou que não... Depois, mano, aí... Meu Deus do céu, cara... Mano, na moral, os caras são... É um casal, mano. Cara, só eu que... Só minha mente que não é poluída, mano. Vocês sabiam que um tinha um pinto e o outro não? Capi, para, velho. Vamos ver o Fábio. O Fábio vai fazer o dinossauro morrendo, certeza. Não tem coisa, velho. O Fábio fala o posse. Que isso, cara? O dinossauro beijando, mano. O que que meu desenho virou? Não, não. Agora vai nascer o próximo, quer ver? Vai nascer. Não, é o Udi, mano. O Udi. O Udi é o único inocente, mano. Eu sou muito bonzinho, mano. Os caras só faz pinto, velho. Duas lindas, pinto. Juntos dois desenhos, o meio do vestido. Como que juntou? Eu sou o único com um bom coração nesse lugar aqui, velho. Mano, sei. Ai, velho. Surpresa. Eu vou mais um só, hein, mano. Que já são Den of the Night. Os dois, os dois, os dois, os dois se juntaram e nasceu o Udi. Qual o modo de jogo, mano? Olha, animação, eu não sou fã. Ah, vai lá, mano. É normal, não? É normal, não? É normal. Ah, normal é legal. Qual que é o sanduíche? O sanduíche é aquele... Escreva no início, desenhe ao longo do abo, legenda no final. Como que é isso? Não sei, mano. Senhora. Complementa o que a gente fez, né? Complementa o que a gente fez. Rápido é muito rápido. Eu prefiro o normal. O mistério é uma merda. O copo é barato. A gente é bastante mistério. Quebra gelo. É o normal, então. Não, é, velho. Ah. É o normal, então. Clássico. Nossa, eu tinha pensado num pro normal. Eu esqueci agora, mano. Ah, eu esqueci. Eu tinha na minha cabeça. Ai, meu Deus. Eu tinha na mesa. Mano, eu tinha na minha cabeça, chat. Agora eu esqueci o que era, mano. Eu tinha na minha cabeça. Agora eu esqueci o que era. Nossa, velho. Qual que era, mano? O que eu ia fazer? Era isso mesmo. Era roscovo. Era isso mesmo. Era isso mesmo. Quando ele fez o ovo. Era isso mesmo. Era isso mesmo. Eu esqueci. Eu esqueci. Tô comendo roscovo no restaurante. Pronto. Fiz, fiz, fiz. Que porra é roscovo? Então, cara. Exatamente. Pronto. Meu Deus do céu. Tá, ok. Ok. Nossa, velho. Fizeram isso de maldade, cara. Só pra eu desenhar... Nossa, sacanagem isso aqui, viu? Eu não sei qual que é isso. Fizeram isso aqui pra eu imaginar coisa, cara. Eu não sei a cara do Sonic, velho. O Sonic tem coisa assim? Eu sei que o Sonic é pelado, né, mano? O Sonic tem rabo, mano? Nossa senhora. Quando eu estou aqui... Eu não sei o Sonic, mano. Nem o Mario. Boa, Cap. Boa, Falca. Porra. Desculpa, confundi. Ai, meu Deus do céu. Não. Pô, o cara que fez isso aqui, acho que eu tenho uma hora pra desenhar, né? Não é possível, né? Meu Deus do céu. Vai tomar... Não é possível, cara. Como é que é a cor da roupa do Mario? Eu sou muito lento. Porra! Porra! Mano, eu não consigo fazer essa forma aqui, com o mouse. Eu tô no primeiro desenho, ainda tem três pra fazer, mano. Eu quero um... É vermelho? O que que é vermelho? O Mario é vermelho? A roupa dele é vermelha? Eu não lembro, cara. A Nintendo deu Brasil, então eu não lembro a cor da roupa dele. Eu sei que a botinha dele é bota, né? É vermelho. Não. Não. Nossa, vai ficar uma bosta. Mas é muito rápido, mano. É um anel isso, o chat. Vai ter um monte de anel do... De anel do Sonic aqui, ó. Uh! Deu tempo. Perfeito, perfeito, perfeito. Ou não, né? No caso, ficou horroroso. Perfeito, perfeito. Caramba! Agora eu descrevo o tentativo desse desenho. Caralho, mano. Ninguém tá falando nada, velho. Eu tô. Ou não? Eu tô multado que nem um idiota aqui, velho. Vamos lá. Mano, que porra é essa, velho? É isso, né? É isso, é isso, é isso. Eu podia botar uma descrição mais. É isso, não? É do Dino? Padrão, mas... Cara, que que é isso aqui? Não, deve ser do Dino mesmo, mano. É um... Uma capivara, parece o Twitter de dragão. Não tá funcionando. Cara, se ele tá pelado, ele não... Pelo amor de Deus, cara. Vocês também têm umas ideias aqui que vocês acham que eu sou o desenhista do Scooby-Doo, né, velho? Pra fazer o bagulho aqui. Tem que ter muita rapidez, cara. Eu não tenho, não, mano. Vamos lá. Mano, eu não sei nem como... Quem foi o imbecil que escreveu isso aqui, cara? Foi você, né, Cap? Eu não sei. Você sentiu já que foi você, né, velho? Talvez. Bastou te ofender, já. Deu uma guisadinha, velho. Eu fiz umas coisas inapropriadas. O Alan tá mutado, eu acho. Eu sempre tô, mano. Que esses desenhos que vocês fazem aqui, né? Puta que pariu, mano. Não pariu. Cadê, mano? Que que é isso aqui? Tá. Como que é mesmo? De novo, eu perdi muito tempo com o detalhe idiota do desenho. Como é que é isso? Como é que... Eu vou ter que colar na internet, gente. Calma aí. Eu não lembro também de algumas coisas. Eu não lembro do desenho do bagulho. Ah, tá. É assim? Não lembro se era assim, chat. Faz um volume. Meu Deus. Que volume. Isso, cara! Mano, que ideia de merda. Quem que deu essa ideia aqui? Pô, eu não sei fazer um volume, chat. Vai ficar muito pornográfico, cara. Eu não gosto de fazer coisa pornográfica, mano. Então, uma parada aqui, né? E a camisa? Puta, é só de camisa! Ah, chat, se ele tá pelado, ele não tá de camisa, né, mano? Ele tem um focinho assim. O que ele tá fazendo? Ah! Se ele tá pelado, ele não tá de camisa, né? Pense nisso. Mas não deu muito certo. Não, calma aí! Tá perfeito! Que linguinha de fora ainda, mano. A camisa pequena... Ele tá de camisa... Perfeito, porra! Eu sacaneei agora, mas tudo bem. Escolha, merda. Faltou uma coisa. Caralho, cara. Ficou uma merda, ficou uma merda, ficou uma merda. Ah, mano, ficou muito ruim, velho. Eu fiz ele sem camisa, mano. Eu confundi. Faz uma camisa, não dá tempo. Já acabou. Não, foi incrível. Foi incrível. Pô, pro tempo que eu tinha... Nossa senhora! A gente tá muito na cara. O que que é, mano? Minha... Nossa... Mano, é um PlayStation 5 skin caixão, velho. Desceu, mano. Na moral. É um PlayStation 5 caixão, mano. Que porra é essa, velho? Que porra é essa, velho? Pode ser. Ah, mano. Tá complicado aqui os desenhos, hein? Não, perfeito. Complicada, né? Eu só fiz obra de arte. Vamos ver, vamos ver. Agora eu quero ver, agora eu quero ver. Cara, aqui foi difícil. Ai! Sei lá, mano. Nossa! Pode ir? Minha nossa! Pode, pode. Comenta aí, comenta aí, então. Pô, tem muita coisa pra pensar. Mano, o Cap vai ter alguma coisa em contor sexual, né? É incrível. Fálico, fálico. Não, certeza. Desculpa, eu me arrependi assim que eu escrevi. Eu me arrependi também, eu me arrependi também, velho. Sabia, eu tinha certeza que era do Cap. Vamos ver o que que o Fall fez. É o Fall! O que que é de Fall? Mano, mano. O que que é isso, Fall? É uma córra, mano. Não, pera. Ali é o endredom dobrado, sabe? Tipo, tá na minha barriga. Então... E ali embaixo, o que 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 é? É o pé, mano? É o pé dele, entendi. É o pé, 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 é o pé. É o pé, é o pé, é o pé. É o minhoquinho. Ai, cara, eu não quero jogar mais isso, não. É o assunto de camisa. Ele tá sem camisa aí, cara. É que eu confundi, cara. Eu confundi, daí já... É que se ele tá pelado, ele não tá só de camisa, né, mano? Você desenhou você ou...? Não, é o pé. É o Alan dormindo pelado, não sei. Mais um autorretrato, não é mesmo? Ó o cabelo, cara. É o cabelo do pau, mano. Alan dormindo pelado, só de berma branca. Não tinha... Ah lá, mano! Viu? Deu certo, deu certo. Porque tava na boca do povo já, né? Vamos ver. Sonic e Mirio. Casal lindo. Mirio. Sonic e Mirio. Ah... Mário. Ah... Ah... Que lindo! Ficou uma medalha. Meu Sonic ficou um lixo, mano. As canelas finas do Sonic. Ganhou, ganhou. Mano, eu tinha esquecido como que era o Mário, mano. Eu inverti as cores do Mário, mano. Mano, Mário entregando medalha. Pô, tu perdeu que parece uma medalha mesmo, mano. É um anel, cara. Eu esqueci como que era o Mário, mano. Caralho, o Mário tá entregando uma água viva pro Sonic, mano. O Mário sobreviveu, mano. É uma medalha, cara. Ah, não. Agora que você falou, dá pra ver mesmo. Mário pagando propina, mano. Faz sentido. Eu levo muito de lado ruim, mano. Faz sentido, faz sentido. Não, eu tô pagando. Eu tinha esquecido como que era o Mário, gente. Eu tinha esquecido, né? Faz isso. É, o cara desenhou três minutos. Parece que ele tá viajando de aço. Pousando na roda, mano. Não deu tempo, mano. Eu sabia que era do Dino esse, velho. Eu tinha certeza, mano. Não tinha como. Era muita coisa, mano. Nossa, é pior. É o Dino. Aí, cara. O Cap mandou muito bem. Sério, cara. Agora sim, faz sentido. Parece um golfinho. Pô, de cima, cara. Você não achou estranho a cabeça de golfinho, mano. A cabeça azul, mano. A cabeça de golfinho. Esse é bom. Esse é bom. Caralho, chat. Espera eu baixar. Eu não comendo roscovo no restaurante. Ah, esse é o Dino. Eu não consegui direito. Ah, cara. Já disse agora. Fudeu, mano. Eu fiz um dinossauro mesmo. Caraca, mano. Eu ia fazer um urso atrás. Eu ia fazer um urso atrás, mas não deu. Um pico escomendou um sanduíche. Nossa, não. Cara, você tinha que focar no roscovo, mano. Nem dá pra ver que é um roscovo. O que é goscovo? Quem sabe. Quem sabe sabe. É coisa do pau, mano. É coisa do pau, mano. Tá muito gostoso o sanduíche. Caraca, vestido. Calma aí, cara. É o morro que ele tá colocando, viu, Fábio? O morro que ele tá colocando. Ele tá colocando o molho, Fábio. O dia seguinte do Fábio foi, mano. Que sujeito. Eu sei o morro que ele tá colocando. Eu nunca vou esquecer do suco de rato lá, mano. Não, mas agora, ó. Eu posso falar que nessa aí, eu quase fiz um negócio, mas... Mas eu me segurei. Eu fiquei um tempão pensando em fazer alguma coisa diferente. Um sanduíche. Mano, por quê? Olha isso, olha isso. É que tem um salgadinho no Rio Grande do Sul, cara. Pelo amor de Deus, vocês que são maldosos. E aí, eu tentei fazer alguma coisa rápido, porque não deu tempo, entendeu? Ah, eu não quis falar o óbvio, então... Playstation 4 de terra com... Parece um 3.4, mano. O cara desenhou o Play 5, Fábio. É, eu não entendi nada, mano. Parece um Batman Gamer, mano. Parece um caixão, mano. Nossa, o cara farpou, hein, mano. Caralho, cara. Parece um caixão, o Play 5, mano. E o outro parece um padre, o controle, mano. Inscreva o Play 5, né, mano. Apenas o papel não sei quem foi essa. Galaxy, mano. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Não, eu desenhei o queijo demais, mano. Ah, agora chega todo mundo, né, mano. Agora... Ah, entendeu? Não, foi minha saideira, gente. Não, não, foi minha saideira. Ah, mano, tinha que ter vindo mais cedo, mano. Pô, ninguém chamou. Ah, daí é verdade. Daí tem que marcar um com todo mundo, né mano? É que não tava previsto, não tava previsto. É, é verdade, não tava previsto. Foi assim, do nada, meu. Mas dá pra jogar uma aí, né? Eu já me retirei, gente. Eu sei, sei, sei. Acabou, 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 acabou. Raxballzinho, raxballzinho, raxballzinho. Raxball, bora. Bora um Pro Soccer, bora um Pro Soccer. Como é que anulou aquele jogo lá? Pro Soccer. O futebol lá dos caras... Mano, code names? Crossout? Não, não. Falou proibido. O que que ele falou? O que que ele falou? Não, você nem ouviu, você nem ouviu. Ai, graças a Deus. Não fala mais, Faw. Não fala mais, eu não quero saber. Eu nem sei qual que eu falei. Não foi o Faw, não. Foi o Faw, foi o Faw. O que que o Faw falou? O que que o Faw falou? Cara, o que que eu falei? Fala, mano, nem tem voz. Bom, gente, GG. Beijos de luz. Valeu, gente. A gente jogou mó pouco, a gente jogou meia hora. Não. Ah, mas foi da hora. Só que jogamos mesmo. Mas foi da hora. Foi meia hora que valeu por muito. Muito obrigado. Valeu, gente. Valeu, gente. Beijinhos. Falou. Tchau. Beijo. 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 Chate, estamos bem, eu diria.